Estou gravando esse vídeo porque assim, tem muita gente que ainda tem esperança que a Kylie e o Travis vão voltar a ser um casal algum dia. Eu acho muito difícil, a não ser que tenha essa mudança. Que mudança é essa? Descobriremos hoje, muito prazer, o meu nome é Breno Moreiru. Se eu sou Melier de Tretas, gringa de tutupéu, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e para os que pedem muito, no cu. Siga todas essas redes sociais porque elas formam um ecossistema, seguindo todas elas você se transforma em um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E aí gente, é importante dizer que assim, quantas vezes Kylie e Travis terminaram? Vamos lá, terminaram logo depois que a Storm nasceu, aí terminou de novo, aí voltou na quarentena, aí terminou de novo, aí voltou de novo e terminou de novo. E aí a Kylie aparece com os pretendentes, aí o Travis aparece com as pretendentes, que parece que é pretendente de anos, e aí parece que não é direita, pretendente de anos, que a menina só tava fingindo. Eu não sei. Já investiguei essa história aqui, ó, a menina chama Rodinho, é, e ela é perigosa. Ou ela tá falando muito verdade, ou ela tá seguindo os sonhos dela por causa dos avanços da luta antimanicomial, porque se isso tudo for mentira... Meu Deus, look do dia dela é só camisa de força! Tem um vídeo que eu venho falando muito, que seria legal te trazer aqui pro canal, que é... Kylie Jenner faz 23 perguntas a Travis Scott. Esse vídeo é quando eles tinham mais ou menos um ano de relacionamento. A Storm tinha já nascido, ele estava, assim, casal do ano, né, a Kylie muito feliz com o homem da vida dela, porque sim, eu acho que o Travis é, pra Kylie, o homem da vida dela. Eu não sei se o Travis acha que a Kylie é a mulher da vida dele, não. Que cada um dá uma justificativa diferente. Ele fala que a vida da Kylie é muito difícil, que tem muita gente dando pitaco. Travis, você tem cara de ser tão safado. E esse papinho em cima de mim não engana, mas enfim. O vídeo é bem problemático, porque mostra que a Kylie é emocionada. E o Travis, vamos assistir que você vai entender. As perguntas são, assim, de uma profundidade que eu fico impressionado. Onde eu boto iluminador quando eu faço a minha maquiagem? O Kylie. Você acha que o Travis vai querer conviver com você? O homem gosta de fazer show, de estar viajando, com as grupas em volta dele. Baby. Ok, vamos lá. Baby. É que ele não tá afim de responder. Eu acho que o Travis acha um saco ser famoso. Ele não gosta. Ele gosta dos direitos da fama, não dos deveres. We are gonna play the Kylie quiz. The Kylie quiz. O quiz da Kylie. Eu amei a vinheta. E a luz também, no fundo. É uma coisa que eu tento reproduzir aqui no canal. Olha que doideira. Hoje que eu tô vendo esse vídeo e reparando. O Travis... Nossa, que merda. First question. First question. E olha, essa Kylie aqui é a Kylie que eu tenho muita saudade. Que é a Kylie da época de Keeping Up, que era mais solta. Hoje em dia a Kylie tá com a mesma expressão de um androide. Sim, androide não tem expressão. Que cor é minha escova de dente, Kylie? É mais fácil se você perguntar a cor de outras coisas, que o Travis vai saber responder na hora. Pink. Ok. É alguém que está acompanhando o que ele faz e o que ele não faz? É pink. Ah, fácil saber essa, né? Tudo da Kylie é rosa? O Travis, a risadinha dele. Tipo, nossa, eu tô muito fodido. Aí a Kylie pergunta assim, qual que é o nome do meu cachorro? Dos meus cachorros. Norman. Norman, baby. Eu falei, Norman, baby. Ali ele olhou. Lady. Lady? Lady? Or like children with an L. Norman. Remember, they all are like, Normie. A Kylie só fala do Norman, né? E ela tem uns 5 galgos. A raça do cachorro. And... They all have ee ee. And Lay... Baby, there's 4. You got 1? I know, I know. Because there's a girl. Pretty or like, what's her name? Her name's Bambi. Bambi. Baby baby. And then what's... So it's Normie, Bambi. You don't know them? Rosie and Harley. Oh, Rosie, Harley. Rosie, baby. Gente, nem eu sabia. Mas é porque a Kylie não fala desses cachorros muito hoje em dia. E aí, o Travis foi na casa dela. A Kylie deixa os cachorros tudo no terreiro. Os cachorros nem entram dentro de casa. E aí, ela tá jogando essa pergunta difícil. É claro que o homem não vai saber. Eu acho que ele só se encontra pra dar, assim, uma divertida. E depois... Nem acho que o Travis para pra tomar café na casa da Kylie. Bom, got it. You didn't get that right. That was a no. Wait. E a Kylie tava tão bonita nessa época. If it was like two out of two... Okay, wait. It'd be fine, but... Who's the apple dog out of all those dogs? Norman. Alright, then. I got that right. E tem mais um que eu esqueci o nome dele, mas que ela andava com ele pra cima e pra baixo. What sports? What are like two sports I played growing up? Track. And... Oh, what's another sport? It wasn't basketball. No. I didn't play fucking basketball. Soccer? No. I did play soccer, but it wasn't good at it. It wasn't the sport, man. Track and... I don't know. I mean, technically I did play soccer. So I think you get that right. What's another sport? Kylie, cê tá sendo pique, minei? Passando um pano pro Travis. Eu quero saber qual que é do outro esporte. I cheerleading, I did cheerleading, and I did the boys football team too. Boys football team? I played on the boys football team, only flag. That's not a sport. Kylie. Cê tá sendo truqueira, né? Flag football? E aí, eu fico pensando, que conversa do tempo que... dos 5 segundos que eles tiveram pra conversar sobre a vida, quais que eram as conversas que a Kylie tinha com o Travis? Que eu acho que o interesse dele é só sexual. E a Kylie lá, fantasiano, que a Lia tá namorando rapper, que não sei o quê. Eu queria muito saber as conversas dele, a conversa dos dois, que não envolve joias, tênis, coisas de filhos, nada sexual. Não, duvido, gente. Qual é a maior peça do meu corpo? A maior peça? Essa eu sei, da coxa. Qual é a peça? Qual é a peça? É a pergunta bonus. Eu acho que é na direita. Na esquerda. Não, esquerda, esquerda. Ele sabe o meu corpo. O corpo, ele sabe, Kylie. Tanto é que ele ficou até mais animado, depois de acertar esse, ó. A Kylie nem respondeu. Olha o beição da Kylie. Ai, que saudade desse beição. Não está no beiço da forma final, né? Eu fiz um vídeo com a evolução dos beiços da Kylie. Você pode assistir aqui. Nossa, vídeo da minha carreira. A Kylie usa tanta lace que essa pergunta faz muito sentido, né? Porque raramente ela está com a cor natural do cabelo dela. Afinal, o que é natural em Kylie Jenner? Só o branco do olho. E a orelha, né? Porque a orelha... Ah, não. Se bem que a orelha dá para fazer plástica. Parabéns, Kylie. Cuidou bem dos dentes. Esse eu também sabia. E é o mesmo nome da Mama Cris. E a Mama Cris chama Kristen Mary, não sei o que, não sei o que. Quantas tatuagens eu tenho? Quantas tatuagens a Kylie tem? Eu não conto as tatuagens, mas... Ok, você tem uma aqui. Você tem uma no ar, no braço. Tipo, o braço, o braço, o outro braço. Eu não acho que você vai ter essa última vez. E então... Eu não sei. Até uma no punho também. Oh, lip? Não. Lip, quem tem... Eu acho que é a sensal. E diz que o Travis já ficou com a sensal, né? Estranho, ele pegar a irmã depois. Deixa eu me dar uma mão. É um coração. Acho que a Kylie tem um coração por aqui, ó. O que? Você não sabe onde isso é? É um coração. É o meu ar. É o trás do meu ar. Quase. O que? Nós não estamos fazendo isso certo, porque você deveria saber quantas. E eu estou dizendo... Oh, não, isso é impossível. O homem não sabe quantas tatuagens a manhã tem depois de um ano de relacionamento. Quantas tatuagens você tem? Eu não sei. Exatamente. Esse argumento, Travis, não. Você tem muita tatuagem. Se bem que, é, a Kylie podia ter contado, né? O argumento do Travis está certo também. Vou passar pano. Eu acho que o nome da Caitlyn de nascença não era Bruce. Bruce tem cara de apelido. Nossa, então o apelido de William é Bruce? Ai, meu nome é Breno. Qual que é o seu apelido? Persiana. Oi, da Kylie? Dessa cor? Isso é marrom? O tamanho do rabão da Kylie? O que ela tirou, né? Até que esse tanto de roupa fica evidente o tamanho. Olha. Burrito. Ah, é porque a Storm na época ficava enrolada na coberta. O que é um dos nomes que eu chamo você? Tramp? Sim. Você só chama ele Baby. Então a cara chama igual elas chamam os cachorros. Trampy Baby! Ou Daddy, às vezes. Nossa, eles devem ter transado muito depois dessa entrevista. O que é o meu apelido astralógico? O que é o meu apelido astralógico? Bia. Foi rápido, parabéns. Eu nem sei de nada sobre isso. Storm is in Aquarius. O que é o meu apelido astralógico? O que é o meu apelido astralógico e a marca? A Hagen-Dazs é o seu apelido astralógico? Dor de leite. O apelido astralógico é definitivamente vanila. O que? É definitivamente vanila. Eu acho que eu tinha errado. O que é o meu apelido astralógico? Pepeperoni pizza com um pouco de arregano. E salto e pepper. O que é o meu apelido astralógico? O que é o seu apelido astralógico que eu comi para você? O apelido astralógico, não o apelido, mas... O apelido astralógico. O apelido astralógico? O apelido astralógico, que é o apelido astralógico. Não, ele não está dizendo isso. Eu realmente sou o melhor. É só, como... Facts. É a forma como a crocinha é cortada. Não tem crocinha. É perfeito, perfeito. E a perfeita quantidade de pênalti e jellí. Eu acho que é muito sério. Muito sério. Serio, 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 serio. Você gosta de pênalti e jellí? Gente, qual que é essa coisa com a professora que eu não consigo secular e recruta? Ela ganha a vida, o que eu sei? Gente, não dá? A pessoa ganha a vida e não tem adicção suficiente para conseguir dar uma entrevista? Você quer saber o que tudo começou, na verdade? Foi como o nosso avião de avião de volta de... Eu não me lembro. Mas nós estávamos de casa de algum lugar e o atendente do avião fez pênalti e sándwiches de pênalti e de sándwiches de pênalti. E depois disso, eu acho que nós comemos um pênalti e jellí toda noite. Ah, é comida do casal. Que fofo. Onde vamos para a cama? Smooth pênalti e jellí. Grape jellí. Nossa, grape jellí? Eu gosto com mirtilo. Achei que era de mirtilo. Morango fica muito doce no sándwich com pás de amendoim. Ó, eles estão enrolando a gente, né? Ficaram aqui nessa conversa para evitar de responder perguntas. Tem que ser pênalti e jellí branco, pênalti e jellí. Mas é um tipo de pênalti. Talvez eu vou fazer um vídeo de YouTube sobre isso. Não, cara. A Kylie prometeu no vídeo. Parece eu. No carrinho do Coachella, né? Que o Travis estava lá esperando para fazer o show dele. Que inclusive foi onde a Storm foi concebida. É um monte de... É um monte de... É um monte de... É um monte de... Mas, um... Eu tivemos uma conversa, por certeza. Mas agora eu sei que é só sua personalidade de standoffish. Você sabe? Não, mas nós realmente fomos ao Legoland uma vez, mano. Eu não acho que nós falamos, certo? É, nós não. É louco. Não, a Kylie, para de fazer publi, mulher. Um... Storm. Não, não, não. Like, products, like... Lip kit. I don't know shit about makeup. Blush. But, palette? Yeah. Um... A Kylie já sem esperança. Eyeshadow? Não, não tinha uma sombra, Kylie. Nascara? Não, lançou esse ano. Kid. Stick? Yes. Okay. Lipstick? Liner? Yes. Bar? Um... Ah, então ela tem blush iluminador, né? Nessa época. That's shadow. That's eyeshadow. Eu tenho certeza que a Kylie, se ele perguntasse assim, ah, quais os tênis que eu tenho com a Nike? Ela ia falar todos. Dude, what the fuck? I don't know shit about makeup. That's fire. That's really good. That's really good. Apelou? Apelou? So, I post it all the time on my Instagram, and I hope that you look at my Instagram. I mean, I do, but... You know, it's hard to keep up with the names. So, like... What's our favorite show to watch together? Yeah, a couple. We watch all different types of shows. Well, the thing about... What? We've never finished the show together because he goes off and watches them without me. E você querendo ter uma família brincar de casinha com o Travis Kylie. Esse assunto é sério. Não só ele faz isso com as séries e os programas de TV, né? Outras pessoas também. Ou um de nós caiu de dormir. Ou um de nós querendo fazer outras coisas. O dia que eles se encontram, gente, é pra aproveitar e transar tudo que eles querem, né? Não vai transar o resto da semana. Você acha que eles vão ficar assistindo o programa? Só depois que transa. Qual hospital eu nasci? Esse é fácil porque é onde todos os famosos nascem. Qual é a minha música favorita de Travis Scott? O que eu toco a maioria das pessoas? O que eu toco a maioria das pessoas? Qual é a outra? O que é a outra? O que eu toco a maioria das pessoas? Boa noite! O que eu toco a maioria das pessoas? Eu peço respeito com a minha família, com as minhas marias, com a minha virgínia, ela sempre não corre trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. Who came up with the name Stormy? I want you to just like zoom in on my shit. Jock, Berman, Webster, II. And let's not get it twisted. Me. Thank you. And the score. You did really good. Uhum. Gente, meu veredito, eu acho que eles deviam passar mais tempo juntos, querer uma vida em comum, que assim, hoje em dia eu não vejo que dá pé esse relacionamento não. Primeiro, acho que o Travis tá pouquissississississississississimo a fim de brincar de casinha com a Kylie. O que ele quer é viver ao máximo a vida do rapper que sai, para em trocentas cidades, pega todo mundo, acha isso bonito, se exibe para os amigos e a Kylie, coitada, só vai viver de migalha. Então, enquanto não houver uma troca eficiente de não só afeto, mas de convivência mesmo, sabe, de confiança um no outro, o Travis, para ser bem sincero, eu acho que ele só aparece nos dias de data comemorativa, de resto, ou então, tipo, tem alguma coisa na família dele. Eu não acho que ele gosta de participar do núcleo familiar kardashiano barra Jenner. Então, se você tem esperança, me conta aí o motivo. Agora, se você acha que eles realmente não voltam, também quero saber. No mais, agradeço a sua companhia, como sempre, meu cristal, e te espero no próximo vídeo, neném. Ai, bati na lâmpada.